16 de fevereiro de 2022, Giacomo Cosarelli, François Carrier. Só que desde o descobrimento do Brasil era abandonado terra. LED na Giacomo Cosarelli, todas as praças aqui é o entorno com LED. E essa rua maravilhosa, aberta, asfaltada, canalizada, com bueiro e com todos os postes em LED. Os postes tudo instalados em LED. Ou seja, coisa de primeiro mundo. Fala, Serginho. O vereador veio aqui e falou que iria fazer e realmente fez. Alguns duvidaram, né? Falaram que era promessa de político, né? Esse aqui é de verdade. Palavra dada, palavra cumprida. São 50 anos em um. É isso que a gente faz na região. Um abraço.